Está reaberta a sessão. A presidência anuncia que a taça vai ficar no andar térreo. E faço aqui ao vivo na TV Alerj, Dani Monteiro, Marta Rocha, outros torcedores de outros clubes. Está à disposição para que as taças que vocês ganharam no ano de 2022 possam também ficar expostas aqui no plenário. Ouviu? Ouviu, Dani? A Dani está doido para tirar uma fotografia, Dani. Não, mas tira aqui, você não fica aqui. Vem cá, vai lá, olha lá. Vamos lá, vamos vir cá tirar comigo. Você está doido para tirar uma foto? Vem cá. Vem cá. Vira aqui, viva. Viva, aí, aí. Você sabe que esse troféu é o mesmo dos anos. Tem o Vasco aí também. Viu? Pode, a gente aguarda. Enquanto isso, vamos seguir aqui. Eles vão tirando as fotos. Vamos à pauta. Anuncio em regime de urgência, em votação e discussão única, projeto de lei 6102 de 22, de autoria do deputado Carlos Mink, que modifica a lei 3.650, de 21 de setembro de 2001, que expõe sobre a concessão pelo Poder Executivo de passe de transporte aos portadores de deficiência e doenças crônicas de natureza física, mental ou psiquiátrica nos transportes administrados e ou concedidos pela Secretaria do Estado de Transportes, para garantir o exercício da gratuidade legalmente instituída pela lei e das outras providências. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade da pessoa com deficiência favorável, de transporte favorável, de saúde favorável, de orçamento favorável, relatores e deputados Luiz Paulo, Luiz Paulo, enfermeira Regiane Marta Rocha e Eliomar Coelho. Pendendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça da pessoa com deficiência, de transporte, de saúde e de orçamento sobre as emendas de plenário. A presidência convida o deputado Luiz Paulo emitiu parecer pela Comissão de Constituição e Justiça. Senhor presidente, o parecer ao PL 6102-22, de autoria do deputado Carlos Mink, em relação às emendas de plenário, é favorável com subemenda a emenda 4 de plenário, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo, pedindo à V. Exª a forma final de redação. Que a presidência defere. Pela Comissão da Pessoa com Deficiência, Dionísio Lins. Sr. Presidente, favorável com a CCJ. Pela Comissão de Transporte, deputado Dionísio Lins. Favorável com a CCJ, Sr. Presidente. Pela Comissão de... Dionísio Lins, não. Imperador de Madureira. Presidente, favorável, quero dizer para o senhor que eu estou muito honrado no nosso urubu, fazendo uma homenagem justa à V. Exª como presidente campeão dessa casa. Eu quero dizer que eu já estou começando a sentir saudade por antecipação. E peço a Deus para não entrar em depressão, com a sua falta. Pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Essa é a moça é a tal da janela que eu vou cantar. Agora ela está só. Presidente, nossos cumprimentos aí à V. Exª, por sua alegria, nesse início de sessão, o parecer da Comissão de Saúde acompanhando o parecer da CCJ. Pela Comissão de Orçamento, deputado Heliomar Coelho. Presidente, o parecer acompanha a CCJ. Com os pareceres emitidos em votação, substitutivo da CCJ, conforme a final de redação, que a presidência já definiu. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. vai ao autógrafo. Presidente, para declarar quando couber. Ao final. Eu quero encaminhar umas proposições para a próxima semana, mas esperar um pouco mais do avançar da pauta, para que a gente possa fazer alguns encaminhamentos aqui em relação à próxima semana. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, a Projeto de Lei nº 6414, de 22, que a autoria do deputado Luiz Paulo, que dispõe sobre o poder de polícia, sobre a atividade petrolífera, institui a taxa de controle, monitoramento e fiscalização das atividades de exploração e produção de petróleo e gás no Estado do Rio de Janeiro. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, Minas e Energia, Defesa do Ambiente, Economia, Tributação e Orçamento. Para emitir, parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Chico Machado. Senhor presidente, o meu parecer pela inconstitucionalidade, eu vou... Voto divergente. Já pulou? Não, peraí, só inverteu. Tinha que fazer ele primeiro, para eu ser o voto divergente dele, presidente. Não pode. Ah, meu Deus do céu. Mas ele não pode, porque ele é autor do projeto. Eu sei, estou de brincadeira com o meu presidente. Eu queria divergir e o senhor, do senhor, mas o senhor divergiu de mim. Então, está bom, obrigado. Senhor presidente, o projeto, deputado Amorim, o senhor pode olhar a pauta com o voto do governo. O projeto é totalmente constitucional. Eu tive o cuidado, senhor presidente, de que essa pequena taxa de fiscalização ambiental, que também tem o caráter, num segundo momento, de fazendária, ela só incide, com 100% do valor dela, de 25 mil UFIR por mês, somente para os poços, para os campos de sessão onerosa, de partilha e de concessão, quando existe pagamento de participação especial. Fora dessas três regras, há uma redução de pagamento de 80% a critério do Poder Executivo. Sabe bem, vossa excelência, que o Supremo Tribunal Federal, deputado Amorim, já decidiu que nós temos todo de fiscalizar este tipo de processo produtivo de ROE de participação especial e, em especial, a questão ambiental. Quando a CPI terminou, esse foi um dos projetos escritos, que caiu porque é o valor que nós colocamos. Todos nós fizemos um exame de consciência e verificamos que estava exacerbado. Então, acatamos o veto e nem tratamos de derrubar o veto. Houve um acordo proposto por excelência. Agora, essa taxa foi reduzida de 25 mil para 25 mil UFIR. Somente, volto a dizer, para a sessão onerosa, partilhe concessão quando houver pagamento de ROE de IPA, especificamente pagamento de IPA. E, mesmo assim, deputado Carlos Mink, eu produzi emendas que possibilitam, se for o caso, reduzir mais o valor ainda. Então, senhor presidente, estou votando pela constitucionalidade. Essa taxa não prejudica nenhuma concessionária de petróleo e gás, até porque, senhor presidente, se o senhor fizer a conta, se o senhor é rápido na conta, 25 mil UFIR vezes 4 UFIR dá 200 mil reais por mês. Durante um ano, no máximo, no máximo, no máximo, chegaria a 1 milhão e 200 mil reais por ano. Para uma Petrobras, que paga de dividendo num trimestre, 54 bilhões de reais, pagar 100 mil de taxa de fiscalização por mês, 1 milhão e 200 por ano, é quase uma piada. Por isso, peço o voto ao deputado Amorim, ao deputado Valdeca, ao deputado Mink, à deputada Mônica, peço o voto pela constitucionalidade e estou votando pela constitucionalidade. A presidência convida o deputado Marcos Miller para emitir o parecer. Deputado Marcos Miller, deputado Rodrigo Amorim. Eu vou votar com o Chico Machado, mas vou conversar com a V. Exª. Eu acompanho o parecer do relator da CCJ, Sr. Presidente. Dois a um, contrário. Deputado Carlos Mink. Sr. Presidente Democrático Rubro Negro, André Siciliano, eu tenho uma posição sobre esse projeto, deputado Luiz Paulo. Eu tenho uma posição que decorre da minha experiência. Como se sabe, eu fui ministro de meio ambiente, fui secretário estadual. Quando houve, Luiz Paulo, estou querendo argumentar a favor do seu projeto. Quando houve acidentes, eu estava à frente da secretaria, deputada Mônica Francisco, o INEA teve que agir. Porque o óleo chegava até as praias. A gente teve que ir lá fiscalizar. A gente não tinha helicóptero que chegasse até lá. A gente teve que alugar um helicóptero para chegar até o local do acidente. Tivemos que montar, Luiz Paulo, medidas de prevenção nas áreas que podiam ser atingidas pelo óleo derramado. Então, é claro que o IBAMA tem uma responsabilidade primeira. O IBAMA licencia e cobra pela licença. Estabelece condicionantes ambientais e compensações ambientais. Mas, no caso do litoral, deputado André Siliano, o óleo chega aqui, chega nas praias. E é claro que o INEA e a Secretaria do Ambiente têm que tomar uma série de medidas para fiscalizar, para ver se continua vazando, qual é a direção dos ventos, quais são as áreas de manguezal, quais são as áreas dos pescadores, deputada Dani Monteiro, que devem ser cuidadas. Então, é claro que procede o que diz o deputado Luiz Paulo. É constitucional o projeto. É constitucional. Não colide com a taxa cobrada pelo IBAMA para dar licença. É outra coisa. é a defesa do litoral e a fiscalização do impacto que esse óleo derramado tem em várias atividades, nos pescadores, nos caissaras, nos quilombolas, em todos aqueles que usam o litoral. Portanto, acrescento que, Luiz Paulo, este assunto está sendo discutido no gabinete de transição, nos grupos de transição, para que o INPE faça no litoral a mesma coisa que faz na Amazônia. E voto logo pela constitucionalidade, a pedido do autor. Deputada Mônica Francisco. Bom, eu não vou me alongar porque as justificativas que precederam aqui a votação já são muito robustas nesse sentido. Então, meu voto é pela constitucionalidade. Deputado Rosenberg Reis, 3 a 2. deputado Rosenberg Reis. Deputado Rosenberg Reis. Deputado Luiz Martins. Deputado Luiz Martins. Deputado Valdeque Carneiro. Senhor presidente, discutirei depois, participei ativamente da CPI das participações especiais. Acho que o projeto é meritório, tem base constitucional, já teve iniciativas no passado. Inclusive, de vossa excelência, eu queria lhe perguntar. Então, de vossa excelência, eu vou votar, depois discuto, voto acompanhando a divergência emitida pelo deputado Luiz Paulo. Deputado Anderson Moraes, 4 a 2. Senhor presidente, boa tarde. Por discordar da cobrança da taxa, inviabilizando assim cada vez mais o nosso Estado, todos sabem que estou aqui dentro desse Parlamento aqui para lutar pela redução da carga tributária no Estado do Rio de Janeiro. Eu voto com o deputado Chico Machado. 4 a 3. Pela Comissão de Minas e Energia, deputado Chico Machado. Eu voto comigo mesmo, pela inconstitucionalidade. Inconstitucionalidade? Não pode. Não pode. Tem que votar favorável ou contrário? É médio. Contrário, senhor presidente. Pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente, deputado Carlos Mink. Favorável. Pela Comissão de Economia, deputado Valdeque Carneiro. No mérito, o voto é favorável. Pela Comissão de Tributação, deputada Marta Rocha. Com muito prazer, o nosso voto é favorável. Pela Comissão de Orçamento, deputado Chico Machado. Contrário, senhor presidente. Os pareceres emitidos. Voto divergente. Favorável. Claro. Um a um. Deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Canella. Deputado Marcos Miller. Deputado Marcos Miller. Deputado Anderson Moraes. Sr. Presidente, voto contrário. Deputado Azeidã. Deputado Azeidã. Deputado Luiz Paulo. Favorável. 2 a 2. Deputada Marta Rocha. Acompanhe o voto divergente do deputado... Eleomar Coelho. 3 a 2. Deputado Coronel Salema. Deputado Coronel Salema. Deputado Luiz Martins. Deputado Luiz Martins. Deputado Rodrigo Amorim. Já mandei para ela botar na ponta. Meu presidente, mantenha a lógica da votação na CCJ acompanhando o deputado Chico Machado. 3 a 3. Voto de desempate ao relator Chico Machado. Contrário, Sr. Presidente. Com os pareceres emitidos em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. O presidente proposta recebeu 20 emendas e retorna às comissões. Em tramitação ordinária, segundo a discussão, a redação do vencido assim emendado. Projeto de lei 2834-A de 20, de autoria do deputado Valdeque Carneiro, que expõe sobre a obrigatoriedade de informação sobre qual identificação étnico-racial dos bancos de dados públicos e privados como subsídios à formulação de políticas públicas de combate à desigualdade étnico-racial na forma que menciona. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, emenda de redação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Em votação, projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. vai autógrafo. Em primeira discussão... Senhor presidente, só por gentileza, conseguindo meu voto contrário no projeto, Voto contrário, deputado Anderson Moraes. Presidente, Amorim contrário, Paul Béu contrário. Em primeira discussão, projeto de lei 2790-20, de autoria do deputado Marcelo Cabeleireiro, que torna obrigatório o exame de ultrassom morfológico em hospitais e maternidades públicas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres da Comissão de Constituição pela condicionalidade com emendas de saúde favorável com as emendas da CCJ. Defesa do direito da mulher favorável com emenda e de orçamento favorável com as emendas da CCJ. Relatores e deputados Luiz Paulo, Marta Rocha, enfermeira Rejane e Márcio Canella. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, o presidente proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões. Em discussão, única projeito de resolução 934, de 21, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que concede o prêmio Construtor da Paz ao ex-presidente do senhor tenente-colonel Silvio Luiz, do Batalhão de Rondas Especiais e Controles de Multidões, Recom. Parecida com a comissão de normas internas e proporções externas favoráveis, relator Rosenberg Reis. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai a promulgação. Abstenção. Abstenção do PC do B. Projeto de resolução 1558, de 22, de autoria do deputado André Siciliano e Samuel Malafaia. Concede medalha a Tiradentes. Respectivo diploma, o brigadeiro engenheiro Alexandre Arthur Massina Javosch. Parecida com a comissão de normas internas favorável, relator deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai a promulgação. Projeto de resolução 1562, de 22, de autoria do deputado Rafael Gordo. Concede medalha a Tiradentes. Seu respectivo diploma, ao senhor Nelson Ruas dos Santos, capitão Nelson, atual prefeito do município de São Gonçalo. Parecida com a comissão de normas internas e proporções externas favorável, deputado Rosenberg Reis. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai a promulgação. Abstenção. Abstenção do PCdoB. Projeto de resolução 1590, de 22, de autoria do deputado Adani Monteiro, que concede o prêmio Marielle Franco à Mônica Cunha. Parecida com a comissão de normas internas e proporções externas. Favorável, relator deputado Chico Machado. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai a promulgação. Presidente, só para registrar voto contrário do PSOL no projeto de resolução 1562. 1562, contrário do PSOL... Presidente, eu estava sem óculos aqui, o 1562, projeto de resolução, o PSB vai votar contrário. Contrário, PSB 1562. Projeto de resolução 1601, de 22, de autoria do deputado Samuel Malafaia, que concede medalha tiradentes respectivo ao diploma ao senhor Márcio Teles de Menezes do Prado Maia. Parecida com a comissão de normas internas e proporções externas. Favorável, relator Tiago Pampolha. Em discussão, não haveria o que querer discutir. Encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai a promulgação. Incluído na ordem do dia, de acordo com o paráfroco terceiro do artigo 47 do regimento interno e tramitação ordinária, em votação, em... Em segunda discussão, em redação do vencido o projeto de lei 525A, de 19, de autoria do deputado Amoni, Dani Monteiro, que institui o programa estadual de incentivo aos eventos de pequeno poste, na cultura popular. Aprendendo de parecês das comissões de Constituição e Justiça, de cultura, defesa civil e de orçamento, a emenda de plenário. Parecês da CCJ, a cultura, defesa civil e orçamento. para emitir parecês pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Chico Machado. Contrário à emenda, senhor presidente, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. Não, aí vai ficar original, Chico, porque só recebeu uma emenda. Tem emenda da CCJ, Marquinhos? Não? Contrário à emenda, senhor presidente. Ok. Pela comissão de cultura, deputado Eliomar. Acompanhe a CCJ, também contrário à emenda. Pela comissão de defesa civil, deputado, subtenente Bernardo. O sub, eu te mandei um vídeo aí, depois você assiste. Acompanhe a CCJ. Acompanhe a CCJ, eu te mandei um vídeo. Acompanhe o vídeo que eu te mandei aí. Vê se você vai gostar. Valeu. Se é do senhor, eu vou gostar. Ouviu? Ouvi. Se é do senhor, eu vou gostar. Pela comissão de orçamento, deputado, o Chico Machado. Fala, Marquinhos. Com os pareceres emitidos, em votação, parecida a CCJ contrário à emenda. Senhores que aprovam, eles que estão aprovados. Está prejudicado o destaque da bancada do PSOL. Em votação, o projeto original. Senhores que aprovam, mas eles que estão aprovados, vai autógrafo. Nada mais a tratar na ordem do dia, mesmo está encerrada. presidente André Ciliano, com todo o respeito. Deixa eu voltar aqui, e a vossa excelência terá o direito. Por não. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a primeira sessão extraordinária do dia 7 de dezembro de 2022. A presidência convida a deputada Marta Rocha fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na centésima décima segunda sessão ordinária que iniciada às 14 horas encerrou-se às 15 horas e 36 minutos. Presidente, agora pode ser possível. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem da primeira sessão extraordinária. A presidência concede a palavra à deputada Lucinha, nossa rainha da Zona Oeste. Presidente, a senhora do nosso amigo, gostaria de pedir ao nobre deputado que colocasse em pauta, já venho pedindo, solicitando, já tem mais de dois meses que seja colocado em pauta o projeto da tarifa social. Vamos votar em primeira e o compromisso depois que votar em primeira é ter uma audiência pública. com todos os deputados que queiram participar e a sociedade civil organizar. Então, estou solicitando, deputado André Siliano, que seja colocado em votação a solicitação do projeto que trata da tarifa social, deputado André. E depois faremos a audiência. Votar em primeiro a tarifa social e depois faremos a audiência pública antes da segunda. Pode ser, deputado? Presidente? Pode ser. Sempre é possível. Presidente, essa matéria já está há bastante tempo, está que nem a época do nosso período da discussão da solicitação da CPI dos treinos. Então, estou solicitando a vocês com todo o carinho e respeito que coloquem para votar o projeto de lei que é o 56, anota aí, presidente, 56,84 de 20,22 que trata sobre a tarifa social. Votaremos em primeira e faremos depois audiência pública. Ok? Ok. Está registrado o pedido de vossa excelência. Como diz o poeta, mas sempre não é todo dia. Oswaldo Montenegro. A tarifa aumentou 11%, tá? Então, vamos à pauta. Antes de nós entrarmos na ordem da primeira pauta do Sistema Extraordinária, eu queria aqui conversar um pouco com o plenário em relação às próximas duas semanas. Nós temos os vetos, a ideia é que a gente possa avançar nos vetos ou a partir de terça ou a partir de quarta-feira. esperamos que possa ser partida a próxima quarta, porque significa que a nossa seleção foi para a semifinal. Mas antes eu quero propor o seguinte, nós temos muitas leis que estão vencendo o benefício fiscal no dia 31 de dezembro. a lei do ICMS dos bares e restaurantes, por exemplo, outras tantas leis. Então, a ideia é que a gente pudesse fazer uma pauta na próxima semana, segunda-feira, só com projetos que entrariam em pauta na primeira discussão, ou seja, projetos que receberão emendas e sairão de pauta para que a gente pudesse votar na segunda, na outra semana, na semana do dia 20. Então, votaríamos os projetos para que recebessem emendas na segunda-feira, o horário a gente programa aqui, se vai ser meio-dia, se vai ser 15 horas, se vai ser 13 horas, e na quarta-feira iríamos votar os vetos. Os vetos estão bem adiantados às análises. Eu, que fiz juntamente com o Chico Machado e o deputado Rodrigo Amorim, uma discussão dos vetos e depois fomos para a reunião do Colégio de Líderes, pediria ao deputado Chico Machado, líder do governo, que pudesse socializar no grupo de deputados os pareceres em relação aos vetos. Ele vai socializar o que, porque a gente já fez dois Colégios de Líderes para os vetos. Vamos ver o que não tem acordo e aí na segunda a gente fala. Então, a ideia é, segunda-feira, fazer uma pauta só de primeira discussão. Eu tenho uma dúvida. Terça-feira, o jogo do Brasil, vamos torcer para que o Brasil passe, senão, na terça, ficaríamos os vetos. Notaríamos os vetos, tentaríamos fazer terça-feira uma sessão aqui, um esforço concentrado. Botaríamos os vetos e as emendas condicionais. Se houver acordo, vamos por... Acordado está. Se não, vamos por voto. Pela noite, senhor presidente. em relação à PPA e lei orçamentária, ficaria quarta-quinta-feira, podendo, na próxima semana do dia 20, trazermos as redações finais do PPA e da LO. Presidente. Pela ordem, presidente. Então, Chico, entendido em relação à questão dos... que nós discutimos dos vetos. Então, lá no grupo, tem muitos vetos que não foram acordados, vamos ter que ir para o voto. Eu só queria relembrar com o senhor que são 43 vetos, certo? Acho que são já 49. que venceu depois daquela reunião nossa. Vamos trazer todos à pauta. Tá, tudo bem. Vou pegar os outros seis. Eu tenho um ou dois casos que são de minha autoria, inclusive, eu vou pedir para que fique para o próximo ano, porque tem um que é em relação à FAEP. Isso foi acordado com o secretário de Estado de Educação e ele me disse, a Casa Civil me disse que tem uma solução para fevereiro e a solução seria mandar ao próprio governo uma mensagem. Então, eu não derrubaria o veto, levaria para o ano seguinte, uma vez que o governo mande, mantenha o veto. Depois, se não mandar, a gente... Aí é com vocês, para vocês trazerem o veto à pauta. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Luiz Paulo, deputado Carlos Mink. Presidente, como líder da bancada do PSD, eu queria levantar duas questões com vossa excelência. Primeiro, esses projetos de lei de renovação de data de benefícios fiscais é de autoria do Executivo? Não, alguns já apresentei, outros vou apresentar de hoje para amanhã. Presidente, esta questão tem que ser iniciativa do Executivo. Por que, senão, senhor presidente, é muito cômodo eu receber um ofício da Secretaria de Fazenda, como presidente da Comissão de Tributação, dizendo assim, os projetos, as leis criadas pela Assembleia Legislativa, que são sancionadas pelo governador, eles esquecem, e com isso nós perdemos não sei quanto de arrecadação de ICMS. Então, se quer renovar benefício fiscal, quem tem que mandar mensagem é o governador, tem que mandar mensagem, porque senão é cômodo. O ônus da perda do ICMS é nosso e o bônus de fazer média com os setores empresariais é deles. Eu não quero acordo com o governo. A gente está criando hoje aqui uma taxa de fiscalização, senhor presidente, ambiental, e o senhor conhece bem a matéria, contei com o desacordo do governo aqui dentro, através da expressão dos votos dos seus parlamentares. Então, eu queria dizer à vossa excelência que da minha parte, como líder do PSD, já que eu venho pedindo à vossa excelência, e eu sei que a vossa excelência não é o responsável, sozinho, que traga a pauta o ICMS do município da capital junto com o ICMS de um quarto dos 25% do município para investir em educação, e ele não vem à pauta. Então, senhor presidente, eu não quero acordo com o governo, o governo não quer fazer acordo com a gente, acordo só é bom quando é bom para os dois lados, quando é um para um só, na minha parte eu não tenho acordo, senhor presidente. Eu vou pedir trancamento de pauta amanhã. Ok. Respeita, responsável, sem problema. São coisas distintas. Em relação ao ICMS dos municípios, tem uma decisão judicial. Eu sei, presidente. Não, mas deixa, por favor, Luiz, depois você poderá usar da palavra. Tem uma decisão judicial. Eu tentei mediar, que era trazer de volta a questão do PDL, para que a gente pudesse enfrentar a perda de receita dos municípios, que, bem da verdade, é da ordem de 136 milhões, salvo engano, é isso? Só que os municípios já perderam, nesses dois anos, nesses dois meses, quase 450 milhões de reais, em relação à redução dos ICMS, dos ditos, dos malditos, ditos, serviços essenciais, nos dois meses. Mas tem uma decisão judicial, eu respeito. Em relação à iniciativa, eu vou apresentar os projetos amanhã e hoje, já tem alguns outros. Vou trazer a pauta, se não houver acordo, cancela segunda-feira, vamos votar o veto terça-feira. E porque eu não vou esperar o Executivo, porque se fosse depender do Executivo, em 18 nós não estenderíamos a lei, por exemplo, do ICMS da Cultura, nossa lei 3.555, não é, deputado Carlos Mink? Exatamente. De 2 mil. Tantas outras. Então, não vou esperar o Executivo, mas é direito de vossa excelência. Presidente, em relação à questão dos vetos... Eu não quero comprar nenhuma briga com vossa excelência. Não, nunca não vou deixar, vossa excelência nunca... Mas olha só, o Parlamento é um poder e o Executivo está nos desrespeitando, senhor presidente. Na omissão. Então, se depender de mim, enquanto não votar os 49 vetos, eu não vou votar LOA, eu não vou votar contas, você está entendendo? Não vou votar LOA, arguindo o que a Constituição determina, nem que o senhor faça acordo. Eu quero que vote... Eu quero que vote todos os vetos. O PL não fez essa exigência? Nós não tiramos um projeto de pauta acordado para criar um problema a favor da receita do governo? e ainda crucificar a gente como a gente fosse o diabo para querer aumentar imposto? Então, não tem votação enquanto não votar todos os vetos. Vou entrar por escrito com esse pedido, arguindo aí a Constituição, porque o direito é de todos. O que eu tenho dito para o senhor? O governo tem que conversar com a gente, porque a gente só quer uma coisa, aumentar a receita para a gente não falir em 2023. o governo parece que continua com o populismo tributário eleitoral e não quer ouvir nada. Viaja para os Estados Unidos, viaja para a Inglaterra, viaja para o Qatar e a gente está aqui todo dia. Então, todos os vetos têm que ser votados. Presidente. André Celiano. Deputado Carlos Mink. Não, o meu problema é bem mais simples do que o anterior, deputado André. É apenas, ficou pendente a minha declaração de voto daquele primeiro projeto do Passo Livre. Quando você lembra... Por favor. Agora? Pode ser agora já? Declaração de voto aqui, por favor. Está aqui, está aqui. Está bom. Então, queria agradecer aos deputados, à presidência, ao deputado Luiz Paulo que deu o parecer da CCJ, a nossa querida Milena que preparou o parecer. Nós aprovamos o PL do Passo Livre Doença Crônica e Saúde Mental. Isso vai favorecer milhares de pessoas. Queria lembrar que há 18 anos atrás, deputada Dani Monteiro, eu aprovei essa lei junto com o então deputado Paulo Pinheiro. Só que ao longo do tempo, ela foi sendo restringida e diminuída. Os órgãos começaram a dizer, vem cá, você tem receita para ir para o CAPES? Você tem receita para ir para a fisioterapia? Ah, não, então só precisa de dois passes, de um passe. Mas onde é que ia ter o médico? Ah, então o passe livre é só até aquele ponto. Então, foram desfigurando completamente uma lei que no início foi muito boa. Fizemos vários cúmpras. O que aconteceu? A Prefeitura do Rio, o município do Rio, aprovou, para o mesmo assunto, 60 passes mensais para a doença crônica e saúde mental. Então, o que é a lei que a gente aprovou hoje? Equiparando ao município do Rio. Então, aquela lei antiga, minha e do Paulo Pinheiro, passa a ser 60 passes mensais para a doença crônica e saúde mental com fontes de custeio do fundo da pobreza, que é mais do que razoável. A gente está falando de milhares de pessoas que com a desospitalização, com a reforma psiquiátrica, deixam de ser internados crônicos e passam a ter que ir para o hospital dia, lar protegido, oficina protegida, isso pelo lado da saúde mental. E pelo lado da doença crônica, a gente está falando do pessoal com HIV e com várias outras doenças que sofrem porque tem um passo a cada 15 dias. Então, as pessoas, como a gente estava discutindo outras coisas, havia as duas taças do Flamengo aqui na frente, no meio da votação, todo mundo querendo fazer foto, passou desapercebido uma lei que tem um grande alcance social, inclusive para a área da saúde, deputada Marta Rocha, nossa presidente. Então, era essa a declaração, presidente André Siliano, agradecendo a vossa excelência que pôs em pauta e a todos os que ajudaram. Olha só, se a gente não, nós temos até o dia de amanhã para que a gente possa encaminhar essa questão de ordem do deputado Luiz. Se não, a pauta a gente, nós vamos aguardar sexta-feira para saber se vamos ter vetos terça ou quarta, porque se não, está trancada a pauta. Não, não vamos botar, pode ficar tranquilo. Eu só quero aqui, o que foi, deputado? Não, não, nós estamos discutindo uma pauta da próxima semana, nós vamos discutir essa questão. Deputado Chico Machado, quero atenção de vossa excelência. por favor, deputado. Peraí, peraí, peraí. Deputado Chico, o governo mandou para cá uma matéria que devia estar dois anos antes, no último dia, às 17 horas. então é justo, é direito do parlamentar que possa usar o seu mandato da forma que lhe convier. Lógico. Então, a gente precisa ter quórum para votar os vetos, é isso. Agora, em relação à inclusão do município do Rio de Janeiro, como que é o deputado Luiz Paulo, eu acho que é justo. Senhor presidente, tem uma decisão judicial que reconhece o passado. Se reconhece o passado, reconhece o presente e o futuro. O deputado Luiz Paulo e alguns outros deputados acharam por bem nessa matéria, incluir a capital, que poderá causar uma redivisão do ICMS da ordem de 244 milhões de reais para os outros 91 municípios, segundo os cálculos que eu já ouvi é mais ou menos dessa ordem. Só que vai chegar um momento que isso vai vir aqui ou nem vai passar por aqui, porque vai ser uma decisão judicial. Se tem a decisão judicial para reconhecer, segundo cálculos, entre 4 e 8 bilhões de reais, se tem uma decisão judicial para não votarmos enquanto não incluir o Rio, daqui a pouco vai chegar uma decisão que vai ser, mais uma vez, o legislativo se queda, não toma a decisão e vem uma decisão judicial. Então vai acontecer e vai ser pior, porque vai pegar os municípios num pior momento. Em relação à queda de receita, a gente tem feito aqui um esforço desde 2016, quando a gente aumentou o ICMS da bebida, do cigarro, entre outros produtos, para que a gente pudesse sair daquela penúria que foi 16, 17. Ocorre que eu vou chamar atenção de novo. Nesses dois meses, outubro e novembro, o Estado já perdeu quase um bilhão e oitocentos milhões de reais em valores nominais, isso é, sem correção do IPCA. No dia de hoje, tem uma matéria do valor que o secretário de Fazenda reconhece que o Estado vai ter problema e vai ter problema pela redução do ICMS que foi feito pelo Congresso. Estou chamando a atenção dessas questões porque o Royalties esse ano já bateu 28 bilhões de reais de arrecadação, mas Royalties não se pode pagar a folha com Royalties. O petróleo que chegou a mais de 110 dólares, o barril, hoje está em 77 dólares. Na minha opinião, não vai, apesar de nós tivemos um mês de outubro em incremento de produção significativo, mas, então, da forma que a gente está, que eu estou acompanhando a arrecadação e acompanho quase que diariamente, daqui 10, 12 meses nós vamos ter problema com a folha de pagamento dos servidores. Anota isso aí, anota isso aí, queira Deus que não. Temos que ter responsabilidade. Eu vivi isso aqui 16 e 17, salário 3, 4 meses dos servidores atrasados. Tem gente brincando, brincando com a receita do Estado, porque fizeram tudo para ganhar a eleição. Nem assim conseguiram. empréstimo em cima de auxílio emergencial, antecipação de auxílio, auxílio para cá, auxílio para lá, inclusão de 2,5 milhões de beneficiários no último mês, redução de CMS, como a gente viu, os Estados vão quebrar, vão quebrar e não vai demorar. Então, temos que ter responsabilidade. Então, é direito do deputado Luiz Paulo fazer 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 uma instrução como foi feito pela bancada do PL. A gente respeita. Qualquer parlamentar tem direito de fazer do seu mandato o que bem lhe convier. Então, eu respeito a decisão do Luiz. Ele falou que vai fazer amanhã. Então, a gente aguarda o dia de amanhã. Agora, a gente precisa enfrentar os problemas. E deixando o problema de lado, não resolve. A gente precisa enfrentar os problemas. É só isso. Mais uma vez, estamos falando de outras coisas. Estamos falando da pauta, do orçamento, da PPA, estamos falando da matéria da inclusão do município do Rio de Janeiro, estamos falando da questão dos CMS, dos combustíveis e da energia, porque, salvo engano, o meu entendimento é que o STF modulou, primeiro, para 2024, como era certo e sabido. Segundo, que ele diz lá que gasolina não é serviços essenciais, nunca foi. Mas, eu respeito. Então, há de ter responsabilidade com as contas públicas, que vocês que vão ficar nos próximos quatro anos aqui. Eu cumpri o meu papel, me dediquei aqui, fiz, acho que da melhor maneira, enfrentamos, votamos aqui aumento de CMS, porque isso, o importante é, naquele momento, salvar o Estado. Estado vive hoje uma janela de oportunidades, mas se não tiver responsabilidade, bem breve, breve, teremos problemas. Deputado Chico Machado, líder do governo. Senhor presidente, todos nós, deputados, sabemos da condução do senhor como presidente da Assembleia durante esses quatro anos, um homem que dedicou a sua vida e seu mandato em ajudar o Estado do Rio de Janeiro, dedicando a tua inteligência, o teu conhecimento para ajudar o Estado. E como eu também aprendi com o senhor, o governo precisa ter voto e nós iremos enfrentar os vetos de uma forma legítima, como fez o PL na obstrução e agora o deputado doutor Luz Paulo. Nós estaremos nos organizando, conversando, mantendo sempre o bom diálogo com todos, para que possamos chegar sempre no bom entendimento. Ok. Diesel já é 12% em sementes. Semestre do diesel nós já reduzimos em 16% aqui. Um entendimento com o governo da ocasião que inclusive aumentou a arrecadação. Vamos à pauta. Anuncio em regime de urgência em discussão única projeto de lei 6470 de 22 de autoria dos deputados Gustavo Tutuca e doutor Serginho que tomba o imóvel onde está situada a cabana do pescador em Cabo Frio como patrimônio do Estado do Rio de Janeiro por interesse histórico, arquitetônico, cultural e turístico. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça de Cultura e Assuntos Municipais. Para emitir parecer pela comissão de Constituição e Justiça o deputado Chico Machado. Deputado Rodrigo Amorim. Parecer pela Jurisdicidade, presidente. Pela comissão de Cultura deputado Helio Amar. Parecer favorável, presidente. Pela comissão de Assuntos Municipais deputado Chico Machado. Favorável, senhor presidente. Com os pareceres emitidos em discussão, não haveria o que queira discutir, em cerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado vai autógrafo. Em termitação originária, em segunda discussão, projeto de resolução número 1140 de 22, de autoria do deputado Andréa Siciliano, concede medalha tiradente de respectivo diploma ao senhor major Davi Ricardo Gonçalves da Costa. Parecida comissão de normas internas e proposições externas, favorável, relator, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não haveria o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado vai a promulgação. Abstenção da deputada enfermeira Rejane. Projeto de resolução 1565 de 22, deputado Daniel Librelon, concede medalha tiradente de respectivo diploma ao senhor Celestino de Azevedo Viva Júnior, Tino Júnior, parecida comissão de normas internas e proposições externas, favorável, relator, deputado Chico Machado. Em discussão, não haveria o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado vai a promulgação. Presidente, só para registrar a abstenção no 1140 e contrário no 1565 da bancada do PSOL. Registrado está. Projeto de resolução 1583 de 22, de autoria do deputado doutor Serginho, concede medalha tiradente de respectivo diploma à professora senhora Elza Maria Santa Rosa Bernardo, parecida comissão de normas internas e proposições externas, favorável, favorável, deputado Rosenberg Reis. Em discussão, não haveria o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado vai a promulgação. Projeto de resolução 1591 de 22, de autoria do deputado Dani Monteiro, concede o prêmio Manieri Franco a guiadas urbanas, parecida comissão de normas internas e proposições externas, favorável, alator Chico Machado. Em discussão, não haveria o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado vai a promulgação. Projeto de resolução número 1602 de 22, de autoria do deputado Samuel Malafaia, concede medalha tiradentes, seu respectivo diploma, o comandante do batalhão naval, o senhor Henrique de Castro Pinto, homem, capitão de mar e guerra, da Marinha do Brasil. Parecida comissão de normas internas e proposições externas, favorável, deputado Tiago Pampolha. Em discussão, não haveria o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado vai a promulgação. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno, tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei 4922, de 21, de autoria da deputada enfermeira Regiane, que estabelece o funcionamento dos consultórios e clínicos de enfermagem em nome do Estado do Rio de Janeiro e das outras providências. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Saúde, de Trabalho e Legislação Social, de Seguridade Social, de Economia e Orçamento. Para emitir pareceres pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Chico Machado. Vamos votar aqui, vamos votar logo, é um minuto, um minuto só. Vou votar agora. Pela constitucionalidade com emendas, senhor presidente. Pela comissão de Saúde, o Chico. Deputada Marta, por favor. Presidente, a deputada enfermeira Regiane nos levou, sem dúvida nenhuma, a estudar e analisar a possibilidade de se estabelecer no Estado do Rio de Janeiro o funcionamento de consultórios e clínicas de enfermagem. Essa ideia, ela surge, na verdade, através de uma resolução do COFEM de número 568 de 2018. Posteriormente, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo ingressou com uma ação civil pública no sentido de impedir o estabelecimento desses consultórios e clínicas de enfermagem. Entretanto, já há uma decisão, inclusive do Estado de São Paulo, é uma sentença do juiz Rodrigo Godói Mendes, e ele trata muito bem desse tema, e ele, então, rejeita o pedido liminar e discute que essas clínicas, elas têm autorização para funcionar desde que elas estejam focadas em atuações e pareceres típicos da área da enfermagem. Então, nesse sentido, acolhendo já esse entendimento jurídico pela legalidade dos consultórios, o nosso parecer é favorável. Pela Comissão de Trabalho, deputada Mônica Francisco. deputada Mônica Francisco. Deputado Dionísio Lins. Parecer favorável, presidente. Ok, já foi. Obrigado, deputado. Pela Comissão de Economia, deputado Noel de Carvalho. Presidente, o nosso projeto vai ser... Pois não, é para dizer, então, o que é favorável? O presidente é que manda favorável, o presidente. Manda, mas ninguém obedece. Pela Comissão de Orçamento, deputado Chico Machado. Com a CCJ, senhor presidente. Com pareceres emitidos em discussão. Não haviam querido discutir, encerrada a discussão. Em votação, parecer da CCJ com emenda. Com a emenda. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio o projeto de lei 5963 de 22, de autoria do deputado Noel de Carvalho, que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 e inclui no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia do profissional da economia criativa do Carnaval no Estado do Rio de Janeiro. Pelo de Pareceres das Comissões de Constituição e Justiça e de Trabalho. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Lu... Chico Machado. Pela Constitucionalidade, Sr. Presidente. Pela Comissão de Trabalho, deputada Mônica Francisco. Parecer é favorável, presidente. Os pareceres emitidos em discussão. Não haveria queira discutir. Encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Em primeira, retorna em segunda discussão. Na próxima semana. Nada mais. Pela Ordem. Na primeira sessão extraordinária do dia, a presidência, antes de encerrar os trabalhos, concede pela ordem para o deputado Valdeque Carneiro e deixa vocês com a... sempre competente presença da deputada Marta Rocha. Boa tarde a todas e todos. Deputado Valdeque Carneiro. Deputada Marta Rocha, eu queria fazer uma breve questão de ordem, dupla, mas breve ainda assim. Primeiro, ressaltar a importância do lançamento hoje na Secretaria de Estado de Educação, Luiz Paulo, de uma cartilha contra a intolerância religiosa. Parece muito importante e eu quero não só ressaltar a boa iniciativa, não tem problema nenhum, a gente faz oposição ao governo, não tem problema nenhum de reconhecer iniciativas que são positivas, quero ressaltar esta, por exemplo, mas ao mesmo tempo, Marta, eu quero linkar essa iniciativa com vários esforços que decorrem do Parlamento Estadual. Por exemplo, eu quero lembrar da CPI contra a intolerância religiosa, que V. Exª presidiu, da qual eu participei, seis meses de árduo trabalho aqui na Casa. Quero lembrar a Comissão Permanente de Combate às Discriminações, presidida pelo deputado Carlos Mink, que tem um trabalho constante também de enfrentamento à intolerância religiosa. Quero modestamente lembrar a lei de minha autoria, a Lei nº 9.210, de 11 de março de 2022, que justamente institui, e a cartilha é um instrumento dessa lei, de certa forma, que institui a política estadual de combate à enfrentamento religiosa no contexto escolar. Então, que são aspectos ligados ao tema, e essa cartilha certamente tira proveito dessas contribuições do Parlamento, inclusive da nossa lei, especificamente, criando, no âmbito da Escola do Rio de Janeiro, essa preocupação com a política pública. Em segundo lugar, eu quero, deputada Marta Rocha, cumprimentar aqui, ainda durante esse expediente da sessão ordinária, não, já extraordinária, na verdade, a reitora do Colégio Pedro II, professora Ana Paula Girô, primeira mulher eleita reitora do Colégio Pedro II. Hoje eu estive lá celebrando os 185 anos, Luiz Paulo, do Colégio Pedro II, a escola pública que começou no Império, avançou pela República e se mantém até hoje numa síntese entre tradição e vanguarda. Portanto, parabéns à comunidade do Pedro II, parabéns à sua reitora que foi empossada recentemente, sorte e sucesso à sua gestão e viva o Pedro II, viva a educação pública. Eu também quero fazer aqui o registro porque compareci na cerimônia de lançamento da cartilha promovida pela Secretaria Estadual de Educação e a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos e tive a oportunidade de participar da mesa de abertura e deixar aqui o registro, o meu abraço à doutora Daniele da Assessoria de Ensino Religioso da Secretaria de Educação, responsável por esse trabalho e dizer da importância do papel desempenhado aqui pela CPI da Intolerância Religiosa, que, por certo, contribuiu muito para o fortalecimento desse entendimento que é preciso respeitar a liberdade de fé. Encerrada a ordem do dia, inicia-se o expediente final, o primeiro e o único oradão escrito, deputado Filipe Poubel, eu vou pedir para o deputado Luiz Paulo falar e depois assumir aqui porque eu preciso me retirar. Então, primeiro o oradão escrito é o deputado Luiz Paulo e aí vou passar a presidência do expediente final ao deputado Luiz Paulo para que o deputado deputado Poubel, por favor, se inscreva aqui, por favor, possa fazer uso dessa tribuna. Deputado Luiz Paulo. Ó, já mandaram um porvê da senhora. Eu estou curaçada. Ah, você não pode saber não? Não, porque a gente vai fazer uma festa de revelação. Ah, agora eu tenho que eu. senhora presidente, deputada Marta Rocha, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores que nos assistem na TV Alerja, senhora intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Ainda há pouco, me perguntou um jornalista da TV Alerja o conteúdo do projeto de lei 6414 de 22, que eu fui e o autor que dispõe sobre o poder de polícia sobre a atividade petrolífera e institui a taxa de controle, monitoramento e fiscalização das atividades de exploração e produção de petróleo e gás, TFPG, é a sigla, no estado do Rio de Janeiro. Qual é o sentido desse projeto? Tem o INEA, nosso órgão ambiental, pertencente à Secretaria do Ambiente, o poder de polícia para fiscalizar toda e qualquer atividade que traga prejuízo ambiental no estado do Rio de Janeiro. E, entre tantas as atividades, nós consideramos que a atividade de exploração e petróleo e gás é extremamente poluidora, quer seja na exploração, quer seja na prospecção, quer seja no uso dos combustíveis fósseis. Em qualquer das fases, é uma atividade poluidora. E, como atividade poluidora, o INEA tem que estar totalmente estruturado com pessoal e equipamentos para fazer essa fiscalização. Porque a atividade petrolífera no estado do Rio de Janeiro se dá na bacia de Santos e na bacia de Campos. toda essa extração de petróleo em alto mar, nas camadas de pós-sal ou pré-sal. Por via de consequência, se quiser fiscalizar uma atividade petrolífera, precisa ir na plataforma. E, na plataforma, só se chega de helicóptero. helicóptero. E, muitas vezes, tem que colher material, fazer ensaios qualitativos em relação àquilo que está sendo extraído e examinar se não tem derrame de óleo, se não tem gás sendo queimado em excesso, etc., etc., etc. Dito isso, o que estamos fazendo? Propondo uma taxa de fiscalização de 25 mil UFIR por ano. A UFIR é em torno de R$ 4,00. Desculpe, 25 mil UFIR por mês. A UFIR está na ordem de R$ 4,00. Então, seria uma taxa de fiscalização de R$ 100 mil por mês, o que, por ano, dá R$ 1,2 milhão e R$ 1,2 milhão. que incidiria sobre todos os campos em exploração, que não passa de 48 campos. Uma merreca de dinheiro, mas importante para a organização da área ambiental e até mesmo para fiscalizar, para melhorar também a fiscalização dos repassos e das participações especiais, porque hoje 51% do gás extraído pelas concessionárias de petróleo e gás são reinjetados. E uma parte ou outra significativa é queimada e, evidentemente, produzindo desgaste ambiental, o desgaste ambiental. E, mesmo assim, essas petrolíferas que ganham dinheiro a rodo se insurgem com essa pequena taxa. Como é que eu vou admitir que a Petrobras, deputada Marta Rocha, que está dando dividendo nesse trimestre 54 bilhões de reais, esteja fazendo movimento contrário a essa taxa. Alegando as maiores barbaridades possíveis de inconstitucionalidade ou até dizer que assim as petrolíferas vão quebrar. é quase ridículo, mas se traduz na votação aqui em plenário. Na CCJ, tal concepção foi vendedora por apenas um voto. E olha, senhora presidente, na bacia de campos, onde estão os campos maduros de produtividade baixa, esta taxa recebe uma redução de 80%, porque a taxa plena de 100% só incide sobre os campos de concessão que paguem participação especial, sobre os campos de partilha ou de sessão onerosa, isto é, sobre os grandes campos, principalmente da bacia do pré-sal, que estão não na bacia de campos, na sua imensa maioria, estão na bacia de Santos. E a bacia de Santos começa na divisa de Saquarema com Araruama e vai até o Rio Grande do Sul. Dito isso, senhora presidente, já mostra como a base do governo, muitas vezes, é contra o próprio governo, porque não consegue entender a importância dessa questão. Mas, senhora presidente, eu queria trazer dois outros pontos, dois outros pontos. o populismo tributário eleitoral levou o Estado do Rio de Janeiro de perder ICMS desde 1º de julho de 2022 e vamos chegar em 31 de dezembro com uma perda na ordem de 2,3 bilhões de reais. E, em 2023, a perda projetada pela própria Secretaria de Fazenda é na ordem de 5 bilhões de reais. Isso chama-se, repito, populismo tributário eleitoral, que partiu do presidente da República, associado ao Congresso Nacional, não como um todo, mas parte dele, e com apoio amplo, geral e restrito do governador do Estado, que, por decreto, de forma inconstitucional, em 1º de julho, comprou para o Estado do Rio de Janeiro esta alíquota de 18 pontos percentuais. E esse populismo eleitoral, em poucos meses, senhora presidente, cairá por terra. Porque, na última reunião do Supremo Tribunal Federal, com o CONFAS, que aí, nesse caso, é representado pelo grupamento dos secretários de fazenda, que é intitulado de CONCEFAS, é como se fosse o conselho de secretário de fazenda, em cima do ajuizamento de inconstitucionalidade dessa matéria, feita por diversos Estados, sob a supervisão do ministro Gilmar Mendes, estão tentando costurar um acordo. E, nesse acordo, que está sendo tentado costurar, algumas questões já estão muito claras. Combustível é bem essencial, alguns são, outros não. O diesel é bem essencial, claro, senhora presidente, é. O diesel abastece os veículos que transportam carga e pessoas. e pessoas de ônibus ou de barcas. E até mesmo gera energia elétrica, porque tem termo a diesel. Então, sobre o diesel, há um acordo, é bem essencial. É bem essencial o gás natural, o gás liquefeito. É, abastece as cozinhas o liquefeito. A gasolina é bem essencial, é unânime. Os diversos secretários de fazenda e os próprios ministros supremos, até mesmo aqueles aliados ao presidente da república, a reconhecer que gasolina não é bem essencial. Esse é o primeiro ponto. É bem essencial, energia elétrica e comunicações é. É. Quem é que vive sem energia elétrica? Quem é que nos tempos atuais, senhora presidente, abandona seu celular para se comunicar com o mundo? É bem essencial. E já está decidida também pelo Supremo. O ministro Barroso decidiu e o órgão colegiado do Supremo acordou. Mas acordou, que é bem essencial, mas que não poderia ser cobrado no meio do ano, não. Tinha que ser cobrado em 2024 para dar tempo dos estados se estruturarem e calcular essa perda no PPA, que será feito em 2023, para vigorar para 2024. chama-se isso modulação da decisão. Mas aqui já se adotou em 1º de julho de 2022. Então é o governador jogando contra o patrimônio. Isso pode levar ao Estado a penúria, senhora presidente. E a gente tem alertado sobre isso. e muitos deputados acham que não precisa tributo. Como pudesse existir Estado sem tributo. Aqueles que consultam eventualmente a Bíblia, só eventualmente, lá já vão encontrar no Novo Testamento o cobrador de tributos. está lá na Bíblia, no Novo Testamento. Tributo nasce também de forma mais orgânica lá na Inglaterra, no reinado de João sem terra, que fez um termo de ajuste de conduta com feudalismo. porque o tributo deles era em cima do campesinato dos senhores feudais. E ele gastava o dinheiro a rodo. E se não tivesse feito o termo de ajuste de conduta, ia perder o trono, senhora presidente. Então, estou me referindo a isso porque os temas que a gente tem colocado aqui é para que o Estado não define, para que a gente possa ainda ter Estado de bem-estar social, investindo em educação, saúde, assistência social, segurança pública, para equilibrar o desenvolvimento econômico e social do Estado, que tem que andar de mão dada. Um não pode se separar do outro, senão a gente vai achar que o país melhor do mundo é o Catar. Tem uma renda per capita extraordinária, só não sei se a renda per capita se assemelha com a renda modal. Deputado, eu vou pedir um pouquinho de pessoal aí da exposição, por favor, só um pouquinho mais de silêncio que a sessão aqui não não acabou. Pede aí. Eu sei que a taça empolga o Fluminense também, né, mas aqui o plenário continua. Valeu, obrigada. Mas, senhora presidente, em homenagem à Copa do Mundo, que lá está em disputa, o verde amarelo da nossa pátria, verde amarelo, que é de todos nós, não tem um dono nenhum segmento, eu aprendi na escola pública, render homenagem à bandeira e cantar o hino à bandeira. Mas, depois dessa paixão ao Brasil, a minha segunda paixão é o clube de regatas do Flamengo. Então, vou me render ao barulho da plateia e encerro a minha fala. Muito obrigado, senhora presidente. Próximo orador inscrito, deputado Paul Bell. Boa tarde, presidente, novos colegas parlamentares, público presente e quem nos assiste pelas redes sociais e pela TV Alésio. Presidente, infelizmente, o nosso plenário da Assembleia Legislativa, a nossa Casa de Leis aqui do Estado, ontem foi palco de um verdadeiro escárnio promovido pelo partido do PSOL aqui nessa casa. Fiquei triste e decepcionado quando comecei a receber as imagens do que estava acontecendo aqui no plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Dia 6 de 11 de 2022, Prêmio Marielle Franco de Direitos Humanos, homenagem a instituições e personalidades que tenham desenvolvido ações de valorização e defesa da garantia do cidadão do Estado do Rio de Janeiro. Esse é o intuito da homenagem ao deputado Márcio Galberto. Essa sessão solene de ontem, que foi conduzida pela deputada do PSOL, a deputada Renata Souza, onde foi ridicularizado e faltaram com tamanho respeito com a nossa bandeira, o nosso símbolo nacional, que é a bandeira do nosso país, a bandeira do Brasil. E eu trago aqui para vocês a foto do evento onde tem criança nessa suposta homenagem, onde eles transformam a bandeira do Brasil em vermelha, cor essa que nos remete ao comunismo. Só que uma coisa me chamou a atenção, deputado Márcio Galberto. Eu dei o zoom no que eles transformaram a bandeira do Brasil em uma bandeira vermelha e onde a nossa está escrita a ordem e progresso. Olha o que eles escreveram na bandeira do Brasil, usando linguagem neutra. Negros, pobres e putas. Está aqui, pô. Está aqui. Isso que eles escreveram, cravaram não querem para ser a bandeira do Brasil. Eu repito, usando linguagem neutra. Negros, pobres e putas. Está aqui, ó. Usar o palco da plenária, da Assembleia Legislativa para promover esse escárnio, essa vergonha que a esquerda quer empurrar de goela abaixo. mas, deputado Márcio Galberto, assim como eu, patriota, enquanto nós formos parlamentares, nós vamos impedir esse tipo de atitude praticada pela turma nefasta e nojenta da esquerda. Até porque a nossa bandeira jamais será vermelha. Nossa bandeira aqui, ó. Verde, amarelo, ordem e progresso. Verde, amarelo, ordem e progresso. Essa, esse é o significado da nossa bandeira. Porque não vamos deixar essa turma nojenta da esquerda influenciar negativamente as crianças e o futuro do nosso país. Nós não vamos permitir isso, Márcio. E, de antemão, já deixo aqui o meu repúdio juntamente com a população de bem do nosso país a essa atitude nefasta que aqui aconteceu e que voltou mais atitudes cabíveis. A começar pela quebra de decoro parlamentar dessa deputada. Dessa deputada. Justamente porque ela comentou uma contravenção penal no plenário da Assembleia Legislativa. A nossa bandeira jamais será vermelha. Muito obrigado, presidente. Bom, não havendo mais inscritos, dou por encerrada a sessão. Boa tarde a todos. Tchau. Tchau. Tchau.